Tempo raro, tempo louco, louco A minha menina, a verada do rabisco Com os olhos cheios d'água Tempo raro, tempo louco Eu não espero mais nada Nos meus braços, no meu corpo Espero mais estrada E ela vai ficar melhor Melhor E ela vai poder sorrir A tempestade se desfaz Assim, assim, assim Corre a noite, a madrugada O seu corpo por um triz A cabeça pelo avesso Um destino sem final feliz Um compasso a vida ao vento O seu cheiro me desperta E ela me agrade estar contigo Já não lhe peça a promessa E ela vai ficar melhor Melhor E ela vai poder sorrir Assim, assim, assim A tempestade se desfaz Assim, assim Assim, assim E ela vai poder sorrir E ela vai poder sorrir Gente, assim, assim Uma lhe peça E ela vai poder aos maiores E ela vai poder sorrir Já não vou poder sorrir 2韓ias E ela vai poder sorrir 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 Tempo raro, tempo louco Levo o ar, minha menina A beirada do abismo Com os olhos cheios d'água Tempo raro, tempo louco Eu não espero mais nada No meu braço, no meu corpo O desespero dessa estrada E ela vai ficar melhor E ela vai poder sorrir A tempestade se desfaz Assim, assim, assim Obrigado, obrigado 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 Obrigado